Vamos falar do fracão agora em 29 mil pessoas hoje na arena e o fracão venceu o internacional pelo placar de 1 a 0 a Monique Vilela conta como foi. E aqui na arena o Atlético reencontrou o caminho da vitória dentro do campeonato brasileiro. Foi uma vitória suada, mas os 3 pontos vieram. 1 a 0 para cima do internacional com direito a golaço no segundo tempo da partida. E eu falo segundo tempo porque a primeira etapa ficou no 0 a 0. As duas equipes tentaram agredir o adversário, o lado de lá, mas as duas defesas estavam bem postadas e o placar foi fechado durante os primeiros 45 minutos de jane. Só que aí na segunda etapa o técnico Cucca fez alguns ajustes no time, fez algumas mudanças e um dos jogadores que vem de certa forma surpreendendo nas últimas partidas, surpreendeu de novo 25 minutos da etapa final e pega esse golaço de Agostinho Canóbio. Ajeitou para a perna a canhota e acertou o ângulo superior direito da meta do goleiro do Internacional. Era o gol que o Atlético precisava para segurar o placar aqui na arena. Só que ainda teve que ter um fôlego a mais que o Canóbio, que marcou o gol, foi expulso na reta final da partida depois de tomar dois cartões amarelos. Bom, mesmo com um a menos, superioridade do Furacão que conquistou o resultado hoje por aqui. Um a zero, vitória em casa, o Atlético volta vencendo o Brasileiro e vai, de certa forma, embalado para a partida da Copa Sul-Americana na próxima quarta-feira em Montevidéu, no Uruguai. Vamos acompanhar por lá todos os detalhes dessa partida contra o Danube. No Brasileirão, o Furacão volta a vencer, reencontra a vitória e deixa o torcedor feliz da vida e o técnico Pucca também, como ele disse na entrevista. Eu sei que a vitória é velho secundária, ele é conquista do título e hoje o torcedor já teve no mesmo momento, estava firme em cima disso da Copa Sul-Americana, sabe, e ali o time não conseguiu se acertar. Ele errou, acho que é fácil, né, ele manteve a confiança aflorada e automaticamente o torcedor também, não. Mas, no segundo tempo, a gente teve aquelas sintonias da torcida, do time, que ali faz a diferença. Furacão que comemora a vitória para cima do Inter, mas já pensa no Danube, como eu falei para vocês, é sua segunda intensa de treinamentos. E o Atlético, na quarta-feira, em Montevidéu, no Uruguai, volta a campo pela Copa Sul-Americana. Na Sul, o Furacão é líder absoluto do Grupo E da competição e, claro, vai tentar buscar mais um resultado positivo dentro da competição internacional. Osmar, obrigado, Monique Vilela. E a vitória do Furacão hoje, Irapitã e Marcelo? Um grande resultado num grande jogo, Osmar. É lógico que ninguém, eu pelo menos, não imaginava que pudesse ser um jogo fácil e realmente não foi. Em que pese o Internacional está sem o Alain Patrick, sem o Ener Valencia, seus principais jogadores, né, a gente pode colocar assim, o Internacional impôs dificuldades, o Borré continua perseguindo o seu primeiro gol e hoje teve duas oportunidades muito claras, né, uma ele, na primeira ele bate, o Bento faz a defesa e na sobra ele bate novamente para o Thiago Heleno salvar em cima da risca e nos acréscimos ele acerta a trave. Mas eu acho que foi um jogo muito disputado, um jogo estratégico, né, com duas equipes que têm uma proposta de jogo bem similar, bem parecida. Então, eu acho que foi um grande jogo, jogo de alto nível dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. Marcelo, já já você vai falar do jogo, porque o Furacão ganhou agora um reforço de peso, que é a volta do Nicão, depois de passar aí pelo São Paulo e também pelo Cruzeiro. E o atacante está novamente vestindo, chegou para vestir a camisa do Furacão e a repórter Monique Vilela conversou com ele, veja aí. É isso aí, Nicão chegando para vestir a camisa do Furacão, Marcelo Ortiz, já aproveita e já fala do jogo, fala do Nicão. Foi bom jogo, você acompanhou o jogo, né, Marcelo Ortiz? E o Canóbio meteu um golaço e logo depois foi expulso. É, o Canóbio sendo o Canóbio, né, fazendo gol com o Cuca, a gente falou, novo posicionamento que o Cuca arrumou para ele ali como meia ponta de lance, ele fica mais próximo. E fazendo gols, melhorou muito quanto a isso, acho que era uma das falhas que tinha o Canóbio. Se eu não estou enganado, Osmar é o quinto gol na temporada dele, na temporada passada, você tem uma ideia, ele fez seis no ano inteiro. Nós estamos em abril, ele já fez cinco, então já melhorou muito, né, já melhorou muito do que era o Canóbio do ano passado. Concordo com o Capitão, eu falei aqui, eu imagino até que talvez não existe justiça ou injustiça no futebol, mas talvez o empate fosse o mais justo pelo que as duas equipes renderam. Ou qualquer um deles podia sair vitorioso com o placar magro, o que aconteceu a favor do Atlético. De novo, a Arena fez uma baita diferença em favor do Atlético, o Cuca sabe trabalhar em cima disso muito bem, e vai fazer diferença lá na reta final, realmente os times conseguirem grande desempenho em casa e principalmente resultado. Se hoje não foi um desempenho muito superior ao adversário, conseguiu o resultado, Osmar. Sobre o Nicão, eu também contrataria pelo Atlético. Se fosse para outro clube, eu ia ficar desconfiado, mas eu acredito que o Nicão no Atlético vai voltar ao Nicão do Rubro Negro. O Atlético contrata o Nicão, que saiu daqui. O do São Paulo e do Cruzeiro, acho que não contrataria. É, e você foi muito feliz quando disse que ele passou para o São Paulo e para o Cruzeiro. Sim, porque ele não jogou em nada, né? Ele não jogou. Ele entrou em campo em alguns jogos. Agora é inegável que ele já mostrou o potencial, que essa camisa cai muito bem no Nicão, e a imagem que a gente tem é realmente que ele possa recuperar o seu futebol vestindo a camisa Rubro Negra. Hoje, no time, fica fácil escalar ele, é só tirar o coelho e botar o Nicão, que está resolvido o problema. O coelho está facilitando, inclusive, o do Cuca aí, né? Agora, eu vou dizer uma coisa, eu boto muita fé, viu, Osmar? Porque, para mim, se assemelha muito ao que aconteceu com o Pablo. E o Pablo está aí fazendo história pelo Atlético, sendo goleador. Então, eu acho que o Nicão tem tudo para acontecer isso de volta, Osmar. O Pablo ainda teve os seus bons momentos no São Paulo e que depois caiu de produção, né? Mas o Nicão nem isso. Mas o Nicão foi esse o Pablo do Atlético, com essa personalidade toda, né? Agora, Osmar, foi um jogo quentíssimo, um jogo marcado por algumas chegadas mais fortes e tal. E aí, num jogo assim, não pode o Zappelli entrar a 10 por hora, sabe? Tudo que o Canóbio estava acelerado a 220, chegando e brigando, que ele já poderia ter tomado cartão no primeiro tempo, foi tomar um amarelo e no lance seguinte foi expulso. Tudo que sobrou de energia para o Canóbio, faltou para o Zappelli, tanto que ele é substituído no final, quando o Canóbio é expulso, o Cuca precisa recompor o seu time, ele tira o Zappelli que havia entrado no intervalo e entrou devagarito, devagarito. E é bom jogador, né, Marcelo Ortiz? Inclusive, a torcida pedindo o Zappelli, muitas vezes, é comum. Eu acho o Zappelli bom jogador, mas muito melhor em potencial do que já provou pelo Atlético. Eu acho que ele tem muito potencial, só que eu concordo com o Grapitan. Não é o primeiro jogo que ele entra. Aliás, nos dois últimos jogos em que ele é reserva do time, o Cuca tenta e coloca ele em campo, contra o Grêmio e contra o Inter, ele não respondeu. Eu acho que isso aí é uma inteligência emocional, que tem que ter um jogador saber que ele tem que, às vezes, partir do banco, e quando parte do banco, aí que tem que ser mais decisivo ainda. E não tem sido o caso do Zappelli. Pois é, o Zappelli realmente é um grande jogador, mas tem que ter uma regularidade também, né? Esse é o lance do Thiago Heleno aí. Esse aí é o lance onde o Borré recebe ali, o Bento faz uma grande defesa, pega o Borré o rebote e o Thiago Heleno salva em cima da risca. Foi um gol, né? Um gol do Thiago Heleno, um pouquinho antes do gol do Canobi, que decidiu a partida. Antes do intervalo, bem rapidito. Mesma pergunta que eu fiz agora, na verdade, quando foi vez do Coritiba. Só que agora é fora, e o Atlético tá voando na Libertadores. Na Sul-Americana. Na Sul-Americana, né? Dá pra acreditar nessa vitória lá contra o Danúbio? Total, total. O Atlético é favoritaço. Favoritaço nessa Sul-Americana, já tem duas vitórias, mesmo jogando fora, o empate já é um baita resultado, tem tudo realmente pra confirmar. Quarta-feira, você que vai narrar pela banda B, Marcelo? Vou, vou sim, Osmar. Você acha que vai narrar muitos gols? Eu acho que sim, eu acho que o Atlético tem ampla possibilidade de conseguir um bom resultado contra o Danúbio, grupo que o Atlético é muito melhor tecnicamente aos três times, e pra mim, é o jogo que vai definir, pelo menos pra mim, se o Atlético termina com 16 ou com 18 pontos nessa fase, porque depois, deve passar por cima dos adversários no retorno. E depois, né, do jogo contra o Danúbio, o Atlético volta ao Campeonato Gaúcho, né? Ah, é. Ele já enfrentou o Grêmio, já pegou o Internacional, agora vai pegar o Juventude, e no meio da outra semana, vai enfrentar o Ipiranga pela Copa do Brasil. É isso aí. Tempo Extra. Oferecimento, Last Elite, a sua escolha inteligente em BBC. Juliato Embutidos e Defumados. Perfugel Poços Artesianos. Super Paulista, o mercado da sua família. Raiz Segue Portaria Remota. Big Cores Tintas. Certeza, certeza mesmo, só coral. Gongra Multimarcas.